Quase toda a população está apavorada com a supressão de liberdades por parte de alguns poucos que habitam ali a praça dos três poderes. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Quantas pessoas deram sua vida por liberdade? Agora, quanto mais um povo se interar do que está acontecendo, melhor para todos nós. Até tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. O nosso povo é ordeiro, é pacífico, é patriota e sua maioria acredita em Deus. E sua maioria esmagadora tem família. Vão querer liberdade que estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo é uma minoria. Agora, da onde menos esperávamos controle sobre liberdade, de lá está vindo a mão pesada, ou melhor, uma caneta. Vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil vai ser o que cada um de vocês fizeram. Quem dá o norte é o povo. Não devemos temer o povo. Devemos respeitar o povo brasileiro. Aquilo que você botar como meta na sua vida, se empenhar, trabalhar, ter fé, acreditar, você consegue.